Escolhi a Autónoma porque recebi muito boas referências da Universidade através de relatos de outros alunos. A experiência no UAL está a ser excelente em todos os sentidos. O programa do curso de História é muito inovador e oferece-nos novas perspectivas mais atuais e o corpo docente é excelente. São-nos muito próximos e ajudam-nos muito ao longo do nosso percurso académico, proporcionando-nos muitas oportunidades como visitas de estudo, palestras, onde conhecemos vários especialistas na área, que nos fazem aprofundar o nosso conhecimento. Autónoma, uma universidade superior.